Dona Inês Casa da Dona Inês Pega o ônibus Naia chegando Vem pra cá Pra eu ficar filmando aqui E aí galera, Pedal Araraquara Olha lá Adriano Bom dia, vem Rony Pousada da Dona Inês Pousada da Dona Inês, paramos pra tomar um café Vamos passar o protetor solar agora Passar o protetor solar, descascar Tirar as blusas que eu fui e já foi embora Já acabou O que você vai descascar assim? Tá louco? Vamos tremer nas pernas Vai, vai